Então você gosta mais, então, do toque da mulher, do sexo oral? E, assim, via de regra, é um... É melhor do que homem. Conhece. Mulher chupa melhor do que homem, porque sabe o que mulher gosta. Igual eu acho que homem, provavelmente, chupa melhor homem, porque sabe do que gosta. Será? Sim, velho. Diretor? Tanto que meus amigos homossexuais, eles arrasam. Por exemplo, tem muita coisa que dá pra aperfeiçoar. Tem gente que é boa naquilo e é boa mesmo. Tem o dom e coisa. Tem uma língua mais assim, mais essa. Mas, por exemplo, você, que é uma mulher experiente, assim, né? Que dicas você pode dar para o oral? Porque a gente tem muita gente aqui que é subvirgem. Tá. Que não tem, sabe? Tem coisa e negócio. Sim. Que dicas você tem? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que tem que ser, você tem que ir progressivo, entendeu? Não dá pra você ir com muita sede ao pote. Essa é a primeira regra, velho. E antes de você chegar com a boca lá, dá uns amassos, entendeu? Pra você chegar lá e ela já tá melhadinha. Um atum, uma bilo, um pescoço. Vai fazendo uma escala... Eu vou falar de um curso que eu tenho, rapidinho. Ah, por favor, né? Que se chama da conquista ao orgasmo. E lá a gente ensina algumas coisas mais técnicas, assim, da pegada, como posso dizer. E tem um lance que é a escalação física, que você começa de cima pra baixo. Ao invés de você já começar, entendeu? Lá embaixo, entendeu? Então, você vai descendo. Primeiro, você fica um tempo no pescoço. Depois, você vai ficar um pouco mais no seio. Fala uma besteira. É. Usa todas as sensações sensoriais aqui, no começo, e vai descendo. Isso é a escalação física. É que o...